Tá na hora! Tá na hora de ajudar! A gente só precisava chamar sua atenção. Porque o assunto é sério. A gente vai compartilhar com vocês hoje a história da Isa. Vamos deixar ela contar, né? Eu tinha um acidente de carro. Você teve um acidente? Quando? Um dia. E o que aconteceu? Ela tá dormindo. Sério? E o que deu com a Isa daí? Ela ficou tudo machucada por dentro. Tudo machucado por dentro? Sério? E o que mais, amor? Eu tinha que ir no hospital. É? E o que tinha lá no hospital? Caninho. Caninho? Você não gostava do caninho? Na boca. Na boca? Sério? E agora não tem mais, né? Agora você tá feliz? Sim! Você tá feliz por quê? Porque eu tenho uma televisão. Você tem uma televisão! E você tá feliz porque... Olha aqui pra mãe. Porque Jesus tá cuidando de você, né? Sim. Jesus tá cuidando da Isa, né? Sim. Você ama Jesus? Amo. Muito? Muito. Ele é lindo, né? Sim. Tem uma frase que diz assim, que ninguém é tão rico que não possa receber, ninguém é tão pobre que não possa doar. Então se você puder doar financeiramente, ai gente, se você não puder, ora, compartilha. Tudo ajuda demais e vamos na luta pra ajudar a Isa. Tudo ajuda, é bem-vinda, meu povo. Tamo com você, Isa.